Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, segunda-feira, vídeo, isso quer dizer que é o quê? É uma rapidinha de segunda. Se é novo por aqui, rapidinha de segunda é aquele vídeo que é uma dica rápida, mas muito valiosa, beleza? Então, se tu é novo, já se inscreve no canal, curte o vídeo que isso me ajuda demais. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 lojas onlines confiáveis, beleza? Então, se você curte comprar online, tem medo de comprar online, fica ligado que nesse vídeo eu vou falar sobre essas lojas. Se você tem medo, não precisa ter medo. E se você curte, pode ser que você conheça alguma loja que seja novidade pra você, beleza? Tive que tirar aquele casaco porque é inverno no Rio de Janeiro, mas já tá quente pra caramba. Então, não tem como terminar o vídeo com ele. Bora lá! A primeira loja que eu quero falar aqui é a Kanui. Ela é uma loja multimarcas que foi criada por um grupo alemão e ela foi criada em 2011. E nela a gente pode encontrar roupa, calçado, acessórios, suplementos, equipamentos. Tudo isso você encontra lá na Kanui. E relaxa que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de todas essas lojas que eu tô falando aqui. Inclusive, eu vou deixar o link da loja e o link de uma peça de cada loja. Tipo, eu vou dar uma olhada na loja inteira e aí eu vou dizer qual é a peça que eu mais curti e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, beleza? Então, relaxa, não precisa ficar anotando nada. É só depois você ir na descrição do vídeo que vai estar tudo certinho lá. E a segunda loja online que eu quero falar aqui é a Netshoes. Ela é uma das maiores lojas da América Latina e lá dá pra encontrar produtos de moda, beleza e esporte. Tudo isso você encontra lá pela Netshoes. Inclusive, o meu tênis de treinar eu comprei lá pela Netshoes. Eu já falei sobre ele aqui no canal. A terceira loja que eu quero indicar aqui é a Zatine. A Zatine, ela faz parte do grupo Netshoes. Então, toda a credibilidade que a Netshoes tem, a Zatine também tem. E aí, se você já costuma comprar na Netshoes, não precisa ter medo de comprar na Zatine porque tá tudo em casa. Quarta loja é a da Fit. Ela já existe há mais de cinco anos. Também é uma das maiores da América Latina. E a diferença dela para as outras é que, nela, além de encontrar roupas, acessórios, calçados, você também encontra coisas para casa e decoração. E aí, ela já abre um pouco mais o leque de opções na hora de você procurar o que você quer comprar pela internet. Próxima loja é a Centau. Antes de eu falar da Centau, já vai me dizendo aqui nos comentários qual dessas lojas você já comprou, o que você comprou. Vai me dizendo aqui embaixo qual é a sua experiência com essas lojas aqui que eu tô falando, beleza? A Centau é a maior varejista de artigos esportivos do Brasil. E ela tem lojas físicas e lojas online. E aí, uma dica pra comprar na Centau é o seguinte. É bom você comparar o preço da loja física com a loja online. Porque, às vezes, eles fazem promoção só em uma dessas lojas. Então, dá uma olhada antes de comprar pra você ver qual é mais barato, entendeu? E aí, se você tá na dúvida na hora de comprar, de repente você vai lá na Centau, experimenta na loja física. E aí, se na loja online tá mais barato, aí você vai e compra, entendeu? Eu, às vezes, faço isso. E aí, geralmente, quando eu vou fazer isso e eu vejo qual tá mais barato, ou eu falo lá no meu Instagram, pelos stories, ou eu falo pela lista de transmissão. Já aconteceu de eu ver que o aplicativo tava em promoção e aí eu fui lá e mandei... Tava até com 75% no dia que eu vi. E aí eu mandei pra galera da lista de transmissão. Então, galera, a Centau pelo aplicativo tá 75% de desconto. E aí, se você quiser ficar sabendo dessas dicas, né, você já sabe o que fazer. Me segue lá no Instagram ou faz... Quer dizer, faz... Me segue no Instagram e... Me segue lá no Instagram e entra na lista de transmissão porque eu não aviso nos dois. Às vezes, aviso em um, às vezes, aviso em outro. Enfim, é o que tá mais prático pra mim no momento ali. Eu pego e aviso. E não esquece que eu deixei aqui na descrição do vídeo o link de todas essas lojas e o link de um produto de cada loja que eu achei mais irado. Ou pelo hype ou por conta do preço, beleza? Clica lá, dá uma olhada nos produtos e volta aqui nos comentários e me conta o que você achou dos produtos que eu separei, beleza? Então é isso. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!